Eu adoro campos E eu prefiro a cidade E quando nós pensamos juntos Tudo se resolve melhor Emily e Alexander Formamos uma dupla legal Onde quer que haja aventura Estaremos combatendo o mal Gostamos de visitar parentes Fazemos muitos amigos As empregas nos procuram Não temos medo dos perigos Há ratos malvados em todo lugar A todos enfrentamos E quando nós pensamos juntos No final sempre ganhamos Pra mundongos do campo e da cidade Formamos uma dupla legal Onde quer que haja aventura Nós estaremos lá Combatendo sempre o mal O Grande Queijo Países Baixos Nossa Eu sabia que a prima Miep Vivia em um palácio Alexander Mas não esperava tudo isso Ah sim A família real holandesa Vive aqui há gerações Esse palácio é chamado de Ratlou Ratlou Veja Lá está a prima Miep Olá primos Olá Vamos Alexander É a nossa parada Bem vindos a Holanda Alexander Gostei de seu chapéu Bom obrigado Sabe prima Acho que algumas flores Fazem Alexander Espirra E olá pra você também Prima Miep Estou muito feliz Que tenha chegado A tempo da corroação Nossa nova rainha Será corroada hoje Não vejo a hora De conhecer uma rainha De verdade Venham Eu vou lhes mostrar o palácio Hoje minha melhor amiga Princesa Vilhelmina Será corroada Rainha da Holanda Cuidado Você aí perto Do estátua O que pensa que está fazendo? Encerre a chão Até brilhar Como o mais velho Agora mesmo Senhora Essa é a governanta Senhora Vanderhoff Ela pensa que manda No palácio Mas venham É hora de conhecer Uma rainha de verdade Miep Quando você puder Eu estava pensando Em provar um delicioso Queijo holandês Desde que saí de Nova York Eu Eu Adoraria um bom pedaço De gulta Ou friscaz Ou Bem Talvez um pedacinho De vida Oh Desculpe Alexander Mas não tenho nada Para lhe oferecer Algo misterioso Está acontecendo ultimamente Os queijos Do mercado Camundongo Estão encharcados E muito salgados Para comer Mas como vocês fazem Sem Queijo Tem sido difícil O palácio Está faminto Mas a princesa Sempre tenta Nos deixar Um pedacinho Na sua bandeja Viu? Você não lustrou direito Suba e pegue Esse bandeja Depois que você terminar O dia Agora mesmo Senhora Camel Vamos a ver Talvez um pouco Condimentado Mas delicioso Eu adoro Uma camundonga Que reconhece Seu queijo Mia Tenha cuidado Com você Cuidado Tudo bem Estou rindo Graças a Deus Você está bem Maximilian O que você fez Agora Sua gato travesso Olha Alexander É a futura Rainha Puxa É sempre um prazer Estar na presença De uma princesa Não Primos Aquela não é A princesa Vilhelmina Aquela é Emma A mãe dela A princesa É Uma Miniminha Opa Gato Danado Eu sinto muito Senhora Eu não sei o que deu Nessa gato Hoje Ah A mercador De queijos Eu mesmo Tenderei Me Vrall Vanderhoff E cuide Desse gato Impossível Já Madame Pode brincar Um pouco Se quiser Mas não demorre Tem muita coisa Para fazer Sim mamãe Miet Miet E vocês devem ser Os primos de Miet Ela me falou Muito de vocês Alteza Acho que nunca vou Me acostumar A ser chamada Desse jeito Nossa Você tem Lindas joias Tomem Agora também Parecem princesas E eu serei O arquiduque Alexander Ao vosso serviço Miladies Yippee Ser uma princesa Deve ser muito divertido Eu não vejo Muita graça Eu não vou Mais poder brincar Não quer ser Uma rainha? Bem Às vezes Eu gostaria De ser Uma garrota comum Se eu fosse Rei Eu criaria Uma lei Contra gatos Uma rainha Deve cuidar De todos os assuntos Alexander Até mesmo De gatos E é claro De camundongos Também Agora vamos Encontrar queijo Para alimentar Um palácio Camundongo faminto Alguém falou Queijo Mamãe disse Que uma rainha Não deve ir Até a cozinha Vou ficar Olhando daqui Eu nunca Vi tanto Queijo Dá até Pra sentir O cheiro Queijo Oh não Tulipas Excelente Eu tenho Que provar Aquele queijo Mek Volte aqui Pode trazer Arresto Arresto Mas isto Não basta Claro que não Esta noite Vamos ter Uma banquete real Para sua rainha Vilhelmina Depressa Temos que ter Mais queijos Para a banquete O queijo E a madame Claro Voltaremos A tempo A palácio Precisa De muito Mais queijo O que vamos Fazer Muitos De nossos Queijos Desapareceram Não sobrou Muita coisa Ouviu isso Emily Primeiro Os camundongos Estão famintos Porque seus queijos Estão estragados E agora Os queijos Do mercador Estão desaparecendo Tem alguma coisa Acontecendo na aldeia E temos que descobrir O que é Eu acho que é hora De uma pequena Investigação Alexander Investigação? Isso sim Parece divertido Vamos Ainda temos Algum queijo Guardado no depósito Mas não conseguiremos Fazer tudo sozinhos Precisamos de ajuda Eu posso ir E ajudar Eu Tenho coisas Para fazer No palácio Mas eles não Precisam de mim Agora Ficaríamos muito gratos Por sua ajuda Minha jovem Voltaremos logo Vilhelmina Venham primos Eu lhes mostrarei O depósito De queijo Dos camundongos Aqui estamos Esse é o depósito Onde os camundongos Estocam seu queijo Para que fiquem Sempre frescos O que é isso? Alguém vedou A porta? Está escuro lá dentro Não consigo ver nada Deixa eu ver Deixa eu ver também Socorro Eu não sei nadar Está inundado Não se preocupe Salvaremos você Tudo bem Eu peguei você Emily Emily Aqui em cima Aqui em cima Água salgada Não é à toa Que ultimamente Seu queijo anda Com gosto salgado O que é isso? Essa foi por pouco Ei vocês dois Olhem toda essa água Provavelmente veio de um buraco no dique É um murro em volta da aldeia Que segura a água do oceano Que está sempre com vazamento Deve ser o buraco no dique Mas isso não foi o que inundou o depósito Alguém cavou uma vala Para levar água até o barril E fez um buraco Para que a água entrasse no barril E o enchesse Vejam Quem fez isso deixou pegadas Um rato Com licença Senhor Camundongo Tem algum queijo para nos dar Desde que o depósito inundou semana passada Muitos mercadores de queijo perderam seus negócios Menos um novo rato mercador Mas os preços deles são tão altos Eu não posso alimentar minha família Um rato, você diz? Nós não temos nenhum queijo também Mas talvez pudéssemos dar uma palavra Com esse novo rato da cidade Cinco, seis, sete Que estranho Eu tinha certeza que tínhamos oito queijos Agora estamos ocupados para nos preocuparmos com isso Tratamos disso mais tarde Depois que banharmos este queijo na parafina Tingimos de amarelo E assim que esfriar Colocamos o selho real Gostaria de carimbar o queijo, querida? É uma grande honra, você sabe A própria Rainha Vilhelmina vai comer esse queijo Obrigada Tenho certeza Que ela vai gostar muito Carimbe bem no meio, minha querida Temos que nos apereçar Está quase na hora de ir Ah, mas já? Dê um passo à frente Com dinheiro na mão É como tirar doce de uma criança Próximo Ah, não Só aqueles camundongos intrometidos Eles não vão me deter desta vez Está tudo vendido, peijão Voltem aí amanhã Mas não Espere Podemos falar que você é o único rato que tem queijo para vender Onde conseguiu? Galera, achou quanto, ô camundongo feio? Bem, esse é o rato mais grosso que eu já conheci A aldeia camundonga não tem nada para comer Vamos contar a Vilhelmina, ela sabe errar o que fazer Temos que nos apressar Eles vão voltar ao palácio a qualquer minuto Vamos, temos que nos apressar Ah, 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 minha querida Por acaso você sabe se Maximilian tem um primo parecido com ele? Nos deixa em paz, seu, seu gato Ei, seu gato peludo e preguiçoso Vem aqui Temos que ajudá-la Cuidado, Emily Aqui, gatinho Aposto que ele me pega aqui em cima É melhor corrermos para a loja de quem? Essa foi por pouco Vamos tentar passar por ele Já terminaram Nós já temos que ir para o palácio Miep, por favor, rápido Aquele gato ainda está atrás de nós? Parece que escapamos dele, Miep E acho que a loja fica bem ali Acima da aldeia e do rio Rio? Mas não tinha nenhum rio aqui antes Mas de onde será que vem vindo toda essa água? Vejam É o rato que não quis nos vender queijo Mas o que ele está fazendo? É, esse foi o meu melhor esquema de ganhar dinheiro Rolhar o queijo deixando salgado e estragado Roubar o queijo do mercador e vender para camundongos famintos Eu farei uma fortuna Mas agora com aqueles camundongos intrometidos por aqui Eu tenho que apressar as coisas Eu preciso inundar o resto do suprimento de queijo e rato Ele está fazendo um burraco no dique Se continuar cavando toda a aldeia dos camundongos será inundada Temos que impedi-lo Pipoca! Aposto que foi aquele rato que inundou o depósito Por que alguém faria uma coisa assim? Emily Tem alguma coisa familiar naquele rato? Eu sem rabo não vale nada Quem é ele? Ele é o pior, mais ganancioso e imprestável rato de todo mundo E vamos detê-lo antes que seja tarde demais Espere, Emily Veja Isso! Agora só mais uma espetada Ele está fugindo Temos um problema maior que aquele rato ladrão Olha só Temos que parar a água Ou a aldeia dos camundongos será inundada Eu vou voltar com a halógia e pegar filhomina Nós faremos o que pudermos até você voltar Rápido, Alexander Temos que segurar a água Então, devia ter trazido meu guarda-chuva Eu espero que a Miep se apresse Temos que ir agora Ou vamos nos atrasar para o Corroa Sun Miep, eu prometi a mamãe que voltaria a tempo Não posso perder a minha Corroa Sun Certo Estou pronta para ver a nova rainha Alexander, tente tapar aquele buraco grande Verei o que posso fazer Nossa, estou preso Alexander, fique sentado Logo chegará a ajuda Ficar aqui sentado? Eu acho que não tenho muita escolha Não, senhora Eu não vejo a princesa desde que os mercadores de quenjo vieram Se ela não voltar logo A princesa sabe de seus deveres Ela estará aqui a tempo Já, madame Eu sei que estará Minha querida Miep Como você vai fazer para voltar sozinha? Pare, pare Miep? Por favor, pare, por favor Pare Miep! Miep! O quê? Onde você vai? Espere, volte já Tudo bem Vou sem mim Filha mina, não vá ainda O dique está furrado, vazando Vai inundar a aldeia dos camundongos Emily! Tem outro buraco bem ali E outro ali E ali! Oh, minha nossa! Está piorando Socorro! Temos que tirar você daí, Alexander A água está subindo muito Só mais um pouquinho Aqueles camundongos irritantes arruinaram meus planos de novo Mas eles não me arruinaram Eu estou rico, rico! Ei, tire suas patas gananciosas do meu ouro, seu grande gordo Socorro! Quieto! Ia, iai, iai! Não! Ia, iai! Ia, iai! Socorro! Ai, 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 socorro! Socorro! Segura a prima! Socorro! Eles deviam estar por aqui Eu não estou vendo Aqui estão eles Pobres camundongos, esperem, estou indo Pronto, agora temos um muro para consertar Isso deve segurar a água Obrigada Você nos salvou e a aldeia dos camundongos também Não esqueça, Emily Como rainha, meu dever é ajudar a todos na Holanda Inclusive os camundongos Oh, como rainha, filho mina Sua corroação vai começar Tem razão, não há tempo a perder Vamos logo É uma honra para mim ser a rainha Quero que todos apreciem esse grande banquete Viva, rainha, filho mina Viva! Vamos ver qual o próximo queijo que provaremos Golgar, delicioso Mas eu acho que está faltando um pouquinho de sal Mais chá, prima? Oh, Alexander Começou a chover de novo Temos que fazer alguma coisa com o vazamento do telhado Bom, eu aprendi uma valiosa lição sobre vazamentos Deixe os peritos cuidarem disso Mais queijo, Emily É claro Esse queijo que a Vilha Elmina nos mandou É realmente delicioso Só gostaria que ela não tivesse mandado tulipas junto Atchou!